Aí Belém, aí Pará, aí Brasil, aí mundo, que eu tenho hoje, olha aí, Carlos Gutierrez, aqui no Plurarte, lindão. Super feliz com o convite, eu ficava olhando o programa e será que um dia eu vou ser convidada? Olha eu aqui agora, desculpa aí, tá, gente? Desculpa, Anitta, Indimila, Pabllo Vittar. É, aqui o Plurarte é pra gente que faz música, que faz arte. E neste mês de outubro, ainda nesse clima de esperança, de fé, né, do Sírio de Nazaré, da Nossa Senhora de Nazaré, eu convido esse grande artista. Ele é formado em Letras pela Universidade Federal do Pará, mas muito cedo, desde 1996, ele se dedica à música, não é isso? É, bastante tempo e é engraçado porque a música, ela surge na minha vida. Minha primeira recordação de música é aproximadamente aos cinco anos de idade, brincando com tampinha de leite moça, antes de ser aquela com a chave que a gente puxava, ela saia lisinha, não cortava. E eu fazia um buraquinho, aí botava num pedacinho quadrado de pau, assim, botava um prego e ficava rodando e o bracinho do picolé era uma vitrola e eu ficava cantando Dotty Bly. Que linda! Lembra essa música boa? Que era um disco verde, eu era criança, eu achava lindo, porque todos os discos eram pretos e lá na casa do meu avô era o único disco verde que tinha. Aí depois começaram a chegar os discos rosas, azuis e eu achava lindo. Amarelo. É, das minhas recordações da infância, quando eu busco, olha, eu fazia tempo que eu não pensava nisso e hoje eu, agora eu lembrei desses disquinhos coloridos, que hoje em dia são mais comuns. Que bacana. Que voltaram a relançar alguns vinis e eles vêm em edições especiais e são ainda mais bonitos, porque eles vêm com uns efeitos tridimensionais, já viste? Sim. Não, eu não vi. Com esse efeito aí não. Dá vontade de lançar vinil. Ah, pois é. E a gente tem que voltar a usar as rádios. É, exatamente. Ele queria que eu, eu falo ele, meu produtor. Isso, o Thiago que tá aqui hoje nos paquerando. É, ele queria que eu me livrasse do meu toca-sebê. Eu digo, não, meu toca-sebê não. Não, vai lá, vai lá. É, porque tem um monte, eu descobri pesquisando no Spotify que tem um monte de coisa que eu tenho e que não tem lá. É. E o próprio YouTube que eu chamo de avestruz, que avestruz come de tudo. É. Às vezes tu procuras algo que não tem. É verdade. Por exemplo, eu procurei recentemente uma versão da Lizete Cardoso, cantando com Calbi Peixoto, Alcione, Maria Bethânia e Nana Caimino Achei. Também isso é uma coisa muito rara, né? Exatamente. Ai, uma pérola. Olha só, mas vamos falar de você. Vamos. Vocês já viram que a prosa vai ser longa aqui se eu não apertar os botões. Mas olha só, começou então em 2000, em 1986, em Ananideu, nos barzinhos. Isso. Já se sentindo mesmo. É isso que eu quero. É que eu quero me profissionalizar, quero me aperfeiçoar. Já tinha esse desejo, né? Já. E ao ponto de um amigo meu uma vez me olhar no olho e dizer assim, tu vai conseguir. É isso. Porque eu queria tanto e, curiosamente, eu me afastei desse amigo por um tempo e, dez anos atrás, nós nos encontramos pela internet para ele me convidar para trabalhar na mesma escola que ele. E eu não aceitei no primeiro convite, porque eu queria assistir novela no horário. Mas, no seguinte, eu fui para lá. Fala sério! Bom, aí você veio vindo, né? Desejava tanto vir para Belém. Sim, exatamente. Cantar nos teatros. Tudo lentamente. E isso foi se intensificando a partir do momento que eu conheci o Daniel Bastos. Não sei se você chegasse a conhecer o saudoso Daniel Bastos, compositor do Me Admiro e Miriti. Sim. E, como ele morava para cá, ele conhecia alguns compositores daqui, como o Marcelo Cirotô, Paulinho Moura, e ele foi me apresentando essas pessoas. E, sem eu saber, ele também me inscrevia como intérprete das músicas dele em festivais como, por exemplo, no de Itacoatiara, lá no Amazonas, do qual eu participei duas vezes por causa dele. E, uma dessas vezes, ele me fez cruzar um município chamado Caracol, para ir para Itaituba, Santarém, pegar um voo para o Amazonas. Eu até lembrei da situação da volta, para tu veres o meu prazer pela coisa, para ir para o Amazonas cruzar um estado inteiro, porque até uma música, né? Mas essa é a vida do artista. Sim. Essa é a vida do artista. E, na volta, para eu não perder o barco, que eu não podia perder, porque senão eu ia dormir na rua, eu joguei uma mala pesada dentro do barco, o barco já tinha saído do porto, e eu joguei a mala na fé de que ele ia voltar para me buscar, e ele voltou para a minha sorte. Ah, que sorte. Mas, então, por causa do Daniel, eu fui conhecendo essas pessoas que, nesses festivais também, nesses, não, nesses festivais também, estavam lá. Paulinho Moura, o Cirotô, então, a Alba Maria, várias vezes, a Patrícia Bastos, entendeu? Então, o legal do festival, para mim, sempre foi essa interação, esse conhecimento, num plano mais, né? Se a gente for pensar assim, ah, eu vou para ganhar, eu vou... Não. Eu acho que tudo no festival, do menor detalhe até o ápice, que é a nossa apresentação, tudo é válido. É, claro. Aliás, eu acho que sempre é assim, né? Outro dia, você estava fazendo um show, eu fui te assistir, você me chama, eu subo no palco, canto, daqui a pouco aparece o Marco Monteiro, e aí a gente vai construindo esses elos, essas pontes, essas conexões tão fortes que a arte nos proporciona. E tu falaste no Marco, o Marco, hoje em dia, nós somos amigos, eu faço igual a Regina Cazec, que ela disse uma vez na televisão, para a Maria Betânia, eu não gosto de ser sua amiga, porque eu sou mesmo a tua fã. É. Então, não tem graça ser tua amiga. Então, eu lembro, o Marco, ele virou meu amigo, mas muito antes disso, de verdade, verdadeira, sempre foi uma referência, sempre. De nós todos, né? É. Foi uma referência. E é uma voz muito bonita, é seguro. E até hoje ele continua com esse timbre vocal lindo. E o ápice, a cereja desse bolo, aconteceu em 2021, quando do nada ele me liga e me faz uma pergunta que eu achei até um desaforo, ele me perguntar se eu toparia participar da gravação do DVD dele de 35 anos. Não, desaforo, perguntar se eu topo. Eu estou pagando. Eu pago para participar desse DVD. Que bom, Marquinhos, eu estou de olho em ti, hein? Fica ligada. Fica ligada. Olha só. Aí você passou para uma outra etapa, já mais avançada, dos clipes. É. Você percebeu que, né, dessa coisa da indústria fonográfica e tal, e começou, no seu celular, eu achei isso lindo. Acho isso lindo da sua história. Porque isso mostra, quero que você fale sobre isso, isso mostra que a simplicidade é viável. Sim. Que o que precisa é da criatividade, do desejo, da determinação. Então, os primeiros clipes, como foram feitos? Pois é, esses primeiros clipes feitos com celular, eles não surgiram assim do nada, não foi uma ideia que, ah, acordei, eu vou fazer um clipe com celular. Tem um jornalista carioca, não sei se você conhece o Rodrigo Faú. Sim, claro. Ele veio para Belém. Grande produtor. Exato. Ele veio para Belém e o rapaz que o iria se cerunhar pela cidade, deu para trás. E ele me ligou, porque a gente já tinha uma amizade de internet. E ele perguntou se eu topava levar ele para conhecer festa de aparelhagem. E nisso a gente foi criando um laço. Entendi. E um belo dia ele falou para mim, Carlos, quando a gente não tem dinheiro, a gente cria soluções. Já viste essas experiências que os nerds estão fazendo? Clipes com celular? Faz um clipe com celular. E aí eu nunca tinha me dado esse estalo, apesar de que quando eu era jovem, eu sempre fui de desenhar gibi, sempre fui de editar foto, enfim, trabalhar com essa coisa da imagem. Eu pensei, por que não? E comecei a arriscar. E a minha primeira vítima, nem fui eu mesmo, foi o Anderson Moisés, acho que nem ele sabe disso. Que eu fiz um clipe para ele e depois desse dele eu gostei tanto do resultado que eu parti para o meu. Fui para uma viagem para Fortaleza e já fiz logo um clipe interestadual. Fiz uma parte para lá, uma parte para cá e... E essa coisa tem dado super certo, que eu sei. Tem, exatamente. E você já fez de algumas pessoas da Marisa... Fiz para a Marisa Black, fiz para a Gláfera Lobo. Inclusive o da Gláfera, eu até hoje acho lindo, tem muita gente que ama aquele clipe da Gláfera. E a Gláfera, ela é assim, ela gosta de uma coisa, ela transforma num evento. Aí quando eu vi, eu já estava no Diário do Pará, no jornal. Que coisa boa! Matéria, clipes feitos com celular. E quando eu vi, a coisa foi, ganhou o pé. Até que, do nada, eu pensei, mas agora eu preciso ir para o, pelo menos, semi-profissional. Aí eu fui deixando aos poucos o celular, apesar de que eu ainda uso. Até porque a qualidade dos celulares hoje são imbatíveis, são superiores. Exatamente, tem Full HD. E aí, por exemplo, eu estou produzindo um clip agora para um amigo meu, compositor. E no meio das imagens feitas com a câmera semi-profissional, tem imagens feitas com o celular. Porque só a lente do celular tem a estética que eu queria para determinada cena. E ainda tem isso. O meu clipe que está agora, do Sirius, que é Sirius, eu e o Vital, foram captadas algumas imagens do meu celular também. Exatamente, ele não sabe o que é. Lindo, está tudo lindo. Então, olha só, ele tem feito cada vídeo e tem estado na TV de Iberal com uma certa frequência no som de parar. Ainda bem que essa entrevista caiu. Agora eu devo até te confessar uma coisa. Ano passado, eu assisti a um clipe seu de uma música, era uma bossa, acho que eu esqueci o nome da música. É uma música que fala sobre romance. Amores, amores. Amores, amores. Do Paulinho Moura e do Marcelo Cirotô. Isso. E aí passou o clipe, aí eu acompanhava, eu digo, olha que bacana e tal. Quando chegou no período do Sirius, passou outro clipe. Da Sandra do Iber, eu digo, dois clipes. Como assim, eles me disseram que eles só passam um por ano. Aí eu digo, já sei o que é. É que um clipe é normal, da grade, e o outro deve ser especial do Sirius. Exato. Aí eu digo, bom, vou fazer um e vou arriscar. Aí deu, entendeu? Por toda a causa. Se eu não tivesse visto o Sirius, eu digo, não ia nunca ter mandado. Que bom. Entendeu? Porque eu ia pensar assim, ou eu mando este, ou eu mando aquele. E resolvi mandar os dois. Então vamos falar desse último, que está lindo, bombando, especial. E que ele veio para o alto do Sirius, não é isso? A canção? Exatamente. E é uma música linda, que eu já conheço há mais de dez anos, por meio do Daniel Bastos, o meu amigo falecido. E que me apresentou pela também saudosa Silvia Lobo, a gravação de Boa Lua de Fé. E essa gravação se perdeu. Eu procurei para estudar por ela, para fazer a minha gravação, e não encontrei. Eu já fui me basear por um CD, por isso que eu falo que eu não me livro do meu Toca CD. Porque eu procurei nas plataformas e não encontrei o CD da Unama, do coral da Unama, em que lá é cantada a música. Tinha? Sim. Então foi por ali que eu me baseei, em Boa Lua de Fé. E como os dois compositores são meus amigos, o Rui do Carmo e o Guilherme Fernandes, entrei em contato com ambos e eles liberaram a gravação, que eu fiz ano passado. Que bom. E hoje, curiosamente, eu vi no caminho, vindo para cá, vi a Anitta falar uma coisa, que a Anitta, as pessoas menosprezam, mas ela é uma escola de marketing. Nossa, de profissionalismo. E ela falou uma coisa interessante que eu fiz com a Boa Lua de Fé, sem saber disso. Que ela disse assim, gente, a gente tem que fazer uma música e tem que ir aquecendo ela. Então eu gravei ano passado e fui aquecendo a música. E o clipe eu fiz ano passado para lançar este ano. Então não foi uma coisa assim, ah, eu vou fazer um clipe hoje e vou lançar. Não, não, não. Não tem como. Porque o que eu queria era a célula, era o sangue, o DNA do sírio ali. E o DNA do sírio não passa só pela igreja, pela santa, passa muito pela multidão, pelos pés da pessoa ali no asfalto, entendeu? Pelo sol da manhã, das sete horas, quando você acorda cedo, ou então madruga, do sábado para o domingo, e você pega aquele tom de ouro que só tem no sírio. E aí quando eu assisti ao clipe, eu fiquei, digo, gente, não é que ficou tudo aí mesmo? Eu vi um pai com uma criança vestidinha de anjo, deslocado. Só tinha eles no meio da multidão de ver pra ser. Aí eu filmei, pedi permissão, claro, mas de costa, né? E ficou aquela imagem linda, sabe, do pai levando a criança vestida de anjo naquela... Os brinquedinhos na rua, né, de Miriti, os caras levando aquilo cedo, carregando aquele... Eu não lembro como é o nome daquilo. É Girândola que chama? Não lembro. Não lembro, não. Aquele negócio lá que fica os brinquedos pendurados. Então tudo aquilo, eu achava importante que tivesse ali. Porque a música não fala do sírio, fala do entorno, fala da procissão, fala de tudo É, eu acho que fala de tudo. Converge lá, né, pra aquele grande evento. E eu costumo dizer que é um evento que já extrapola o religioso, né? Exatamente. Tantos, aí chega onde eu ia falar, que acabou virando, pra minha vida pessoal, o clipe, a gravação dessa música e a projeção que o clipe acabou ganhando, acabou virando uma polêmica. Porque na entrevista que eles fazem conosco antes do lançamento do clipe, a primeira coisa que eu falei é que eu sou ateu, entendeu? E ela perguntou aí, então como é a relação de um ateu com o sírio? Eu digo, gente, não existe a relação de um ateu com o sírio. Existe a minha relação, Carlos Gutierrez, com o sírio. Quando a minha avó me levava pro entorno. Porque a gente, quando a criança, não pode estar muito ali naquela... Claro, muito. Que é até uma irresponsabilidade. Então, aquela coisa de olhar de fora as pessoas, os brinquedos, aquela tentação de algodão doce. Então isso tudo vem. Então como é que eu, independentemente de ser ou não religioso, não vou gostar de uma coisa dessa? Assim como o Natal. Eu adoro... São duas manifestações... Aliás, são três manifestações religiosas que eu amo. Natal, São João e sírio. Porque eu gosto dos cheiros, da maneira como as pessoas vão pra rua. E no caso do sírio, eu acho que essa energia que se aloca, que povoa Belém nesse momento, gente vindo de todo lugar, né? Essa coisa do gregário, do receptivo, do solidário. Exatamente. E o dinheiro que isso gera pro Estado, especialmente pra cidade. Exatamente. Como você acabou de dizer, os miritis, os artesãos, a maioria deles vêm de abaitetuba e os hotéis lotados. Então como a gente... É a própria agricultura, né? A maniva, né? A maniva, a maniçoba, a pato no tupo. É muita gente trabalhando pra esse sírio acontecer. É bom demais. Mas olha só, eles te veem? Você tem um canal no YouTube que eles possam assistir? Sim, sim. O Carlos Gutierrez, no lugar do I, como eu sou chique, porque o meu nome mesmo, pessoa física, é com I. Gutierrez com I. Mas o artístico é HY, porque eu fui criar um e-mail e já tinha um quilo de Carlos Gutierrez e eu digo, tira, eu não vou perder esse nome. Serei singular. Vou ser singular. Eu tava estudando linguística na época, eu digo, vou dar um arranjo aqui. Desse jeitinho que tá aqui, o Salomão de Pádua que faz essa edição. É isso, Sal. Então, Carlos Gutierrez. E no Instagram? A mesma coisa, Carlos Gutierrez, é. Arroba Carlos Gutierrez, vocês me contam no Instagram, com esse nome, no X, agora que é o antigo Twitter, no Facebook e no meu canal do YouTube, que tudo que eu lanço vai sempre em primeira mão pra lá. Isso, perfeito. Antes da gente terminar, eu vou fazer uma audiodescrição rapidinho e já te passo essa bola, tá bem? Aí, gente, olha só. Os meus cachos tão bonitos hoje, hein? Olha, é pra receber este homem cacheado também. Então, os meus são dourados. Eu me considero uma mulher branca. Eu uso brincos que são umas argolas douradas. Pus um colar bem bonito de osso, de coisas daqui, da natureza mesmo, sem agredi-la, é claro. Tô com o anel dourado com uma pedrona também. E essa camisa, gente, olha só. Eu estou com uma camisa, camisa mesmo, com gola, com botão, manga curta verde. Cheguei! Linda, num tecido que me foi dado por um dos patrocinadores do programa, que é Abreu Tecidos. Abreu Tecidos fica em São Luís, no Maranhão. E eu tenho, assim, a grata, a grata alegria de ganhar esses mimos, esses presentes dessas pessoas tão generosas. A gente está aqui na minha sala, na sala de Belém, eu e o Carlinhos, e o Tiago está aqui também. Então, na parede, a gente vê uma cortina, vê um abajur, com uma coisa meio pantera, sei lá, meio tigre, marrom, com bege. E girafa também, né? Também, é, uma cúpula bege e umas orquídeas que eu ganhei com as festividades do Sírio. Me presentearam com essas ironíldes, minha amiga, com a família, me deu. E você, meu amigo? Pois é. Bom, eu sou um homem magro, nos questionários eu me marco como pardo, mas eu acredito que eu seja branco. Cabelo cacheado, com aproximadamente 20 centímetros de comprimento, porque não aparece tudo isso por causa do cachinho, que é bem fechado. A barba está um pouquinho por fazer, no centro do queixo ela tem um pouquinho de grisalho. camiseta de algodão, com uma manga um pouco longa, marrom. E eu acho que é isso, né? É isso, usa uma argolinha. Ah, estou usando duas argolinhas de aço, de cor prateada. E uma pulseira preta aqui, com uma âncorazinha, uma pulseirinha de couro. Gente, eu estou linda. Está linda, ele é, como está? Não, não estou, não sou não, eu estou. Eu estou, eu me arrumei para vir para cá. Ah, que bom. Olha só, gente. Vocês perceberam, né? Muita prosa. Vai lá no canal, curte, deixa recado para a gente. Vai no dele. Vai no canal. Esse é o canal do Plurarte. É, vamos lá, assina a gente lá, Carlos Gutierrez. Assina lá. Se inscreve no canal. No sininho, pega o sininho e sacode para você receber. E aqui no Plurarte também. Também, também. Prazer imenso te ter aqui. Eu que agradeço por ter. Te amei. Felicidades. Pra nós. Plurarte te ama. Aí, gente, brigadão. Plurarte é para vocês. Uh! E aí, gente, brigadão.